O 11º Seminário Nacional de Operadores de Sistema e Instalações Elétricas, promovido pelo Operador Nacional do Sistema, com o tema principal A Sala de Controle, uma nova realidade, acontece no Centro de Eventos Vilmar Soares, em Altamira, região sudoeste do Pará. Vendel veio representando a Companhia Energética de Minas Gerais para participar do evento na cidade. Essa é a primeira vez dele no município. O evento eu estou gostando muito, está superando as expectativas. Eu estou participando porque eu faço parte do comitê técnico. A gente elaborou todos esses trabalhos, todas essas palestras que estão sendo feitas. É um evento muito importante para o sistema elétrico, do ponto de vista da operação do sistema elétrico. O sistema elétrico brasileiro é todo interligado. Então os agentes, as empresas, elas precisam estar organizadas, integradas para operar o sistema elétrico da melhor forma possível. Altamira é reconhecida pela presença da usina de Belo Monte aqui. Tem a usina de Pimental também, tem também a substação concentradora de corrente contínua que envia energia para o sudeste, para o centro do Brasil. Então assim, é muito reconhecida para nós da operação do sistema. Este ano o evento é organizado pela Norte Energia, concessionária da usina hidrelétrica de Belo Monte, e acontece entre os dias 7 a 10 de novembro. O seminário terá o formato híbrido, acontecendo online e com programação presencial realizada pela primeira vez em Altamira. A transmissão é ao vivo para os participantes inscritos pela internet. A programação trará aos municípios cerca de 200 profissionais de todo o Brasil, responsáveis pela operação em tempo real do sistema interligado nacional, além de especialistas de países como Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai. Para as pessoas conhecerem onde se encontra a maior usina hidrelétrica do Brasil, qual a região que se encontra, comece a interação, não só de fazer geração de energia elétrica para o país, porque Belo Monte é responsável por uma geração importantíssima no país. Ela consegue fazer que haja uma bateria de armazenamento de água no deserto sul-sudeste do país, durante o período que ela está gerando de dezembro a maio. Depois ela baixa essa redução por falta de fluxo de água, e ela chega a gerar durante o período de ponta para o Brasil 2.800 megawatts. Então a Belo Monte tem uma geração importantíssima para o país. Mas não era só para mostrar esse aspecto de geração. Era para mostrar o seguinte, uma empresa como Belo Monte, como é que ela cuida do ponto de vista de suscritabilidade à região? Então, trazendo para cá, essa informação começa a transitar com mais propriedade para o resto do país. Além do tema principal, a edição vai trazer três grandes temas. A programação completa do seminário pode ser conferida no site www.senop.com.br. Este ano, os congressistas presenciais poderão conhecer a UHE Belo Monte e a UHE Pimental, ambas localizadas no município de Vitória do Xingu e operadas pela Norte Energia, e a subestação Xingu, que fica na cidade de Anapu, de responsabilidade da empresa Belo Monte, transmissora de energia. O operador nacional do sistema, ele é responsável pela coordenação da operação dos geradores e da rede de transmissão para atendimento à carga de todo o sistema interligado nacional. Esse SENOP, o 11º SENOP, é o Seminário Nacional dos Operadores de Sistemas de Instalações Elétricas. Aqui, é uma excelente oportunidade, junto com esses operadores, de discutir os desafios para a operação do sistema decorrente da transição energética. Então, o aumento da variabilidade por conta da penetração de eólicas fotovoltaicas no sistema, a discussão da sustentabilidade da operação e como operar de forma mais confiável e segura com o apoio das novas tecnologias, como inteligência artificial.